Oi gente, estamos aqui a família toda reunida aos trancos e barrancos porque é difícil segurar esses filhotes tudo aqui com a gente e a gente quer desejar um monte de coisa boa para vocês que acompanharam a gente durante todo esse ano e eu quero falar o seguinte, no decorrer da vida e no próprio ano vou ter que soltar eles, senão eles não vão deixar eu falar a gente tende muito a valorizar as coisas ruins que acontecem e quando na verdade acontece, mesmo um ano ruim, acontecem tantas coisas boas mas a gente está sempre focando no que de ruim aconteceu a gente faz isso o ano inteiro, a gente faz isso na vida a gente faz isso até com os nossos pensamentos e nossos atos porque a gente faz tanta coisa boa, mas a gente fica pensando naquilo que a gente errou quando na verdade a gente deveria focar em tudo que a gente acertou e eu abri meu computador no estande e botei assim mensagem de natal para ver, sei lá, para me inspirar e a primeira mensagem que apareceu para mim foi uma mensagem linda e que eu gostaria que fosse o resumo de tudo isso que eu estou falando até anotei aqui para ler na íntegra, não tem autor, só foi uma imagem que eu vi para ter um bom final de ano, basta olhar para trás sem arrependimentos e olhar em frente com esperança eu acho que isso reflete bem tudo que eu quero para a minha vida que é esquecer, esquecer, não se arrepender do que fez nesse ano que passou e pensar em 2018 como um ano que vai ser bom e se ele não estiver bom nas coisas externas que a gente transforme ele ele num ano bom dentro da gente, na nossa vida, na nossa casa e é isso que eu quero desejar para vocês muita esperança e façam acontecer aquilo que vocês querem que aconteça pode falar ela fala tanto e tão bem que pouco me sobra falar mas enfim é isso, que o nosso dia de amanhã seja sempre melhor que o dia de hoje e que vocês tenham sempre ao seu lado uma pessoa de força, fé, esperança e otimismo como que é essa mulherzinha aqui, que ela é terrível, terrível mas vale a pena ela, viu? e como vale então, 2018 venha cheio de esperança e é isso que o nosso dia de amanhã seja sempre melhor que o nosso dia de hoje um grande abraço e um beijo para todos vocês e feliz 2018, gente! beijo para todo mundo tchau tchau